Giro Esportivo Agitando a massa, lá vou eu de novo! E o Segue o Giro, você sabe, já virou mania O Giro Esportivo para no rádio, mas continua na internet No site tupi.fm, no Facebook e também no Youtube E nesta quarta-feira, nesta madrugada de quarta-feira Nada melhor do que papearmos com Geraldo Sena O locutor que acelera e chega junto E com Marcos Coelho O tema hoje, meus amigos, os gringos, eles solucionam os nossos problemas? Tem muitos jogadores estrangeiros atuando no futebol do Brasil E eu começo com o Geraldo Sena Gringo é a solução, Sena? O problema, ô Wagner Menezes, em relação aos gringos Eles chegam aqui no futebol brasileiro e não dão conta do recado São poucos daqueles que já chegaram aqui E que realmente deram alegria ao torcedor brasileiro Na minha opinião, vem aqui por um salário alto apenas E não dão conta do recado Muito bem, o Sena, portanto, é contrário A presença de gringos no futebol do Brasil Gringo que tem que jogar aqui Tem que ser aquele de primeira linha E primeira linha é difícil, custo é muito mais caro, né Coelho? É difícil mesmo, ô Wagner A gente até passou por um período, cerca de 10, 15 anos atrás Quando a Argentina estava numa crise Que os jogadores de lá recebiam um salário bem menor Foi até o momento em que o D'Alessandro É um jogador de ponta, era na época Veio pro futebol brasileiro Outros jogadores que se destacavam e tudo mais Então, tecnicamente, são jogadores que na maioria das vezes Eles acrescentam muito Tem uma inteligência tática superior A dos brasileiros, são mais disciplinados Agora, um ponto que eu acho interessante É que aqui no Brasil Existe a cultura de ter mais paciência com os gringos Em comparação aos jogadores que sobem das categorias de base Por exemplo, pra quem não sabe O Geraldo Sena chegou aqui na Rádio Tupi Em 1988 Tô enganado, Sena? Exatamente, março de 88 É verdade, eu tive minha carteira assinada também em março Só que um pouquinho mais cedo, 86 Na época você tinha por aí uns 17, 18 anos Eu me lembro disso É, 88, 18 anos E o Sena já era locutor aqui da Rádio Tupi Antigamente na Sena Só vinha gringo bom Doval, perfumo Jogadores de ponta Jogadores de ponta Hoje em dia pega qualquer um Você imaginava há 30 e tantos anos atrás Que ia ter jogador venezuelano jogando no Brasil Jogador boliviano Jogadores de lugares inexpressivos do futebol atuando aqui no Brasil? Não, na época não O problema maior em relação a esses jogadores fracos Que vêm lá de fora pra jogar aqui no Brasil São os empresários Eles, na verdade, que mandam nos clubes brasileiros Essa é a grande verdade Quero ver se trazer pra cá o Messi O Cristiano Ronaldo E outros bons aí, né? É, não tem dinheiro O Sena tá sonhando aqui, né, Marcos Coelho? É, o Sena tá sonhando acordado nessa madrugada Já começou a quarta-feira sonhando De fato é difícil a gente esperar que algum dia Algum gringo no auge Venha para o futebol brasileiro Desde que seja um jogador que viva o auge E também seja de uma grande equipe Do futebol europeu Por que não? É bem difícil essa realidade E com essa questão aos gringos que têm a paciência O Sena mencionou um ponto interessante também Da parte financeira Se o Berrio do Flamengo fosse brasileiro Formado na base do Flamengo Com o tempo que ele tá Ele teria tantas oportunidades quanto ele tá tendo? Vou repassar a pergunta pro Sena Teria ou não? Gosta do Berrio, Geraldo Sena? Formado na divisão de base do Flamengo É, se fosse Ele não chama muita atenção do time rubro-negro Não Eu acho que o torcedor não tem esse carisma Mandou mal, mandou mal Esse torcedor do rubro-negro não tem o carisma por ele não Não, a galera não gosta, né? Aí a gente lembra de Elias Figueroa Lembra de Hugo Deleon Era outro nível, né? Deleon, hein? Que isso, hein? Né? Jogadores com outro nível Maravilhoso, com certeza Por exemplo, você, Sueli Vem pra cá, Sueli Vem pra cá Sueli é a nossa câmera Nossa editora Nossa musa Ela que tá com a gente aqui Nesta madrugada De quarta-feira Você é a favor, Sueli? Dos gringos do futebol brasileiro? Responde aí É a favor? Que isso? Se você perguntar pra ela Se ela prefere uma câmera Nacional ou importada Ela vai preferir a importada Qual é a câmera que você prefere? A nacional? A importada? Tá vendo? A grife Ah, ela gosta de grife Você gosta de grife, Geraldo Senna? Eu gosto de coisa boa De elite Com certeza Você é a favor, então, do glamour? Com certeza Conta pra essa lente aqui da Sueli Uma viagem sua Porque tem várias viagens Que o Geraldo Senna já fez aqui Pela Rádio Tupi, né? Geraldo Senna é um baita Locutor esportivo E fez várias transmissões Internacionais Comigo, várias vezes Com o Ronaldo Castro também Mas conta aí Uma história sua Lá em Palma de Mallorca Na Espanha, Senna Pode contar Até pelo horário Não tem problema não, Senna Você quer que eu conte essa história mesmo? Quero, quero Manda bem, manda bem Um grande craque Em 1995 Romário Estava saindo Do Barcelona Para o Flamengo E justamente Nessa época Nesse tempo O Flamengo foi lá Para La Corunha Para jogar o torneio Tereza Herrera E o Romário Como estava saindo do Barcelona Foi apenas lá Para a concentração do Flamengo Para o hotel Em que o Flamengo Estava concentrado Apenas para visitar Os jogadores E você veja bem Estávamos eu E o Ronaldo Castro Justamente acompanhando o Flamengo E da madrugada De Digamos assim De quinta para sexta-feira Nós não permanecemos Não dormimos no hotel do Flamengo Fomos para um hotel Lá no centro De La Corunha De La Corunha Porque teve uma espanhola Que gemeu a madrugada inteira Aí Batemos o papo Vamos tomar café? Vamos Quando nós chegamos lá No local do café Naquele hotel Pequenininho Hotel simples Inclusive Era um hotel Que os proprietários Dele eram brasileiros A gente nem sabia disso Quem está lá Tomando café? Quem? Romário de Souza Faria O Baixinho? Aí eu não conhecia o Romário Não tinha intimidade Com o Baixinho O Ronaldo Castro Já um cara antigo Me apresentou O Romário Nós começamos a bater Papo Papo Vem Papo Vai Contando histórias E no meio de tudo Isso aí O Ronaldo Castro Falou Ô Peixe O Senna Não conseguiu dormir Essa madrugada Porque teve uma espanhola Que gemeu a madrugada inteira Aí ele disse Perdão parceiro Foi a minha Ah Portanto Foi o nosso Romário Baixinho Em 95 Meus amigos Olha Não estou falando agora Em 95 No auge Matou a espanhola Aí o Marcos Coelho É Aí a gente volta E deixou o Senna Sem dormir Aí o seu afranto Não vai gostar É verdade Sem falar também Que na volta Para o Brasil O Romário Veio junto E ele No free shop Local lá do aeroporto Ele só tinha direito A comprar Até 2 mil dólares Então ele comprou Que ele tinha direito 2 mil dólares E falou Ô Senna Eu vou te dar 2 mil dólares também Tu compra Para você Como se fosse Para você Mas comprando Para mim E eu tive que ajudá-lo Nessa compra também Muito bem Esse é o Geraldo Senna Que em breve Vai voltar No Segue o Giro Outro dia Contando outras histórias Para você Para você Que está acompanhando A gente O Geraldo Senna Está aí Esse senhor Está com quantos anos Senna? É 69 69 Já não tem 70 ainda não? 69 Já foi Já foi Vocalista de grupo de rock Ou eu estou enganado? Não Fui sim Então deixa Outro dia Ele conta essa história O Senna tem mais histórias Que o Tigrão Tem histórias Só que as deles Estão registradas É Está tudo registrado Tem testemunha O Tigrão já não tem O Tigrão Ele conta as histórias São outros fatos Olha aqui Ponto final No Segue o Giro de hoje E para mim Alegria Com a participação De Geraldo Senna O locutor Que acelera E chega junto Sempre às sextas-feiras E também aos domingos Apresentando o Giro Esportivo Com toda certeza Eu vou ter a história Também aqui Da Tigreza Rapaz Isso aí é outro dia Outro dia Ele conta a história Da mulher gato Esse é o Geraldo Senna Tem muita história Caramba O Senna Tem um baú de histórias Fazer com ele Já temos aqui Nessa brincadeira Garantidas mais duas versões Do Segue o Giro Com histórias Testemunhais Do Geraldo Senna Qualquer dia Vai ter o duelo Do Senna Com o Tigrão Daqui a pouco Ah, um dia Vou botar Um dia, meus amigos Vou botar De um lado O Tigrão Do outro O Senna Imagine só O que vem por aí De história É o Segue o Giro Na internet No site Da Tupi Tupi.fm No Facebook E no Youtube A qualquer momento A gente volta Com muito mais Só pra você Tupi.fm Tupi.fm Tupi.fm